Fala galera, gravando mais um jogo aqui no Arena Cup 4 Se você está assistindo pelo Youtube, vale se inscrever no meu canal No JustinTV, barra ZainBR Porque lá sempre que eu entrar ao vivo você recebe um e-mail Fica sabendo, pode participar das transmissões ao vivo, que é algo sensacional Estamos indo para as semifinais do Arena Cup E teremos Tunico contra Aki Opa, deixa eu abrir aqui, esqueci Tunico contra Aki, um jogão, um PVZ sensacional O Tunico eliminou o Desperon, opa Eliminou o Potiguar, eliminou o Estocheiro Está mandando muito bem O Aki acabou de eliminar, a gente acabou de acompanhar Eliminou o Caio, o Fóton Então, com certeza vai ser um jogão Tunico saiu aqui no canto superior direito como Zerg verde O Aki saiu aqui no canto inferior esquerdo como Protoss Amarelo Esse mapa aqui, Daybreak, é um mapa bem interessante Tem essa expansão natural aqui, de fácil acesso, defesa razoável, dado que o jogador só precisa fechar essa região Tem uma segunda expansão que é de fácil acesso, defesa um pouco mais complicada, dado que ela é longe da expansão natural E tem duas entradas E temos essa terceira expansão natural, que é de fácil acesso, mas difícil defesa Porque são duas entradas muito grandes para defender E ela é muito longe da sua base natural Temos ainda uma quarta base expansão natural, que é de fácil acesso, defesa muito difícil, uma área muito aberta Ela tem seis minérios ricos só E tem um gás Vespeno rico Isso aqui não tem todo o mapa Você tem uma taxa melhor de coletagem aqui também Eu acho Deixa eu só ver uma coisa É, é isso mesmo Esse mapa tem alguns posicionamentos perigosos Que os jogadores tem que tomar cuidado Essa região aqui é muito perigosa Os jogadores podem colocar estruturas aqui Como pilares e etc Tem que tomar muito cuidado com essa região de transição entre a natural e a terceira Uma região muito grande para se defender Os jogadores tem que ficar defendendo essa região e essa É complicada Então o mapa aqui e a distância entre as bases é relativamente grande Então é um jogo que provavelmente deva ir para o macro O Aki já começa a tirar uma expansão rápida Então provavelmente vamos ter um jogo macro Vamos ver O Aki tem feito um trabalho bem legal Nos últimos jogos Com unidades de portal O Tunico mais uma vez Tira aquele fosso de desova primeiro Depois expande Ele não quer ter o risco de tomar um Um cannon rush Um ataque de torres aqui Isso é muito importante para quem é jogador zag Contra jogador protoss Que vai expansão rápida Principalmente Não faça sua expansão direto Tire primeiro fosso de desova Senão existe uma chance muito boa De você tomar um Um cannon rush Na boca O Aki vai fechando O Tunico vai tentar passar Vai tomar alguns tiros Não vai ver muita coisa Vai distribuindo Isso aqui é uma outra região importante Para o jogador zag O Tunico já vem direto para cá É uma região que o Aki Não consegue ver O que ele tem O que é O suzerano aqui em cima E o Tunico ganha visão Praticamente das duas rampas Do Aki É um posicionamento muito interessante O Tunico já está trazendo aqui O seu suzerano espião Para ficar nessa região E depois voltar E descobrir o que o Aki está fazendo Tunico Não está investindo em gás Então ele vai provavelmente Abrir a sua terceira expansão Já começou a fazer Sua terceira expansão Ele vai para um jogo macro Vai tirar provavelmente 60 a 70 De trabalhadores Vai trazer suas baratas Comprimoramento mais um E vai tentar Ganhar do Aki No No alt macro Vai tentar Ganhar no macro Na economia Na reposição de tropas Vai tentar abusar Da vantagem zag De reposição de tropa E É De Injeção de lavas Larvas Injeção de lava Não dá né Injeção de lava Larvas Saindo Uma pesquisa De portal de dobra Para o Aki Ele já está usando Reforço temporal Isso aqui é uma informação importante Então provavelmente Ele queira tirar Vai tirar portais Quando ele usa o reforço temporal Aqui Provavelmente ele vai tirar 6 portais Talvez com o concílio de crepúsculo Já está tirando aqui Ele não tem gás Não tem gás ainda Não sei se ele esqueceu Isso aqui pode ser complicado Para ele Vamos ver Ele não tirou gás E está indo para 6 portais Sem gás 6 portais sem gás 7 portais sem gás Ele só vai poder tirar Alguns Fanáticos Vamos ver O que está trazendo o Aki Ele vai provavelmente Fazer um ataque Com fanáticos Ele já está tirando aqui O seu pilar energético Está vendo com a sua sonda Vai ver se tem Uma expansão pelo Tunico Está tirando mais um Pilar energético aqui Avançado O Tunico está tirando Sua toca de barata Vamos ver Ele já está com 48 trabalhadores Começam a sair os pilares Os portais Desculpa Do Aki E ao mesmo tempo Já sai A pesquisa de portal de dobra Muito bem feito Esse ataque aqui do Aki Ele já vai começar A trazer unidades Começa a tirar muitos portais Nossa Muitos pilares Desculpa Muitos pilares Tanto quanto estranha Essa jogada do Aki Ele vai vir Acho que com muitos fanáticos Vamos esperar Vindo aqui muitos fanáticos Do Aki Ele vai começar a bater Na incubadora Do Tunico O Tunico não está preparado Vai tirar uma lagarta espinhosa Ele só agora começou A sair a sua 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 Toca de barata Ele não tem baratas ainda Saindo 9 baratas Para o Tunico O Tunico Vai tentando destruir os pilares Com os Ergnidios Vamos ver como o Tunico Vai fazer O Aki foi direto Para a expansão natural Do Tunico O Tunico vai ter que se defender De toda essa quantidade Aqui de fanáticos Os fanáticos estão dando Muito dano Os fanáticos estão mais um já Um ataque timer Muito forte do Aki Vamos ver Chegaram agora as baratas Ele precisava dar um surround Nas baratas aqui O Aki vem para cima Começou Desapareceu aqui Uma barata Vai desaparecer A outra Começa a cair Caiu a rainha Vai tentando se defender O Tunico Boa jogada Vai trazendo seus Ergnidios Para destruir os pilares Tem mais um pilar vivo A quantidade de fanáticos É muito grande Vamos ver se o Tunico Vai conseguir se defender O Tunico Vai ter que micrar muito bem Muita ação ao mesmo tempo O Tunico começa a micrar Vamos ver como está o APM Dos jogadores aqui Os jogadores começam a micrar O Aki com APM Maior que o Tunico O Tunico vai tentando micrar Começam a sair mais baratas Vai conseguir segurar Esse push aqui De fanáticos O Tunico vai precisar De uma área para micrar As baratas não tem Aprimoramento ainda Vai ter que usar Gosma o máximo que pode Ele começa a dançar na Gosma Vindo mais baratas por cima Mais baratas por baixo O Tunico vai conseguindo Rechaçar Mas a quantidade de fanáticos É muito grande Muito grande mesmo Começam a cair Muitas baratas Mas os fanáticos Não estão conseguindo Rechaçar o Tunico Vai perdendo muitas baratas Boa jogada do Aki Mas o Tunico está muito forte Vamos acompanhar Ele tem 15 trabalhadores a mais Do que o Aki Tem 15 trabalhadores a mais Do que o Aki O Aki gastou muito Para fazer esse ataque Não conseguiu levar A expansão Eu acho que pode ser um GG A qualquer momento Uma estratégia bem diferente Do Aki Um push de fanáticos O Tunico microu muito bem As baratas saíram No tempo certinho Ele está tentando Não perder unidades O Tunico vai micrando Está complicado para os dois jogadores O Aki não para de tirar fanáticos Os fanáticos estão pegando as baratas Mesmo na Gosma O Aki vai perdendo muitas unidades O Tunico começa a micrar Separa seus grupos em dois Vai maximizando o dano que ele tem Mas o número de fanáticos não cai Saindo muitas baratas ainda Vamos ver unidades perdidas aqui O Tunico perdeu mais do que o Aki O Tunico perdeu mais do que Aki Mas a economia dele é bem mais forte Do que a do Aki O Tunico vai seguindo Vai matando os fanáticos Vai micrando Vai separando suas tropas Vai tentando aumentar o dano Vai convidando o Aki Para a concavidade Concavidade vai caindo Segue Tunico muito forte aqui Pode ser GG a qualquer momento O Aki vai trazendo mais um pilar Está trazendo mais alguns fanáticos Os fanáticos Vão tentar destruir essa expansão Mas o Tunico agora Tem uma quantidade boa de baratas Vai rechaçar esse ataque do Aki Ele não tem gás Ele vai ter que tirar mais fanáticos Só fanáticos contra baratas Que jogo diferente Vamos ver o Aki Vem forte aqui com os fanáticos Fanáticos dando muito dano A quantidade de baratas começa a subir O Aki vai ficando muito para trás Caiu a rainha Caiu os fanáticos agora O Tunico abre a concavidade Pode ser GG a qualquer momento O Tunico destruindo esse pilar O Aki fica muito Muito atrás no jogo Ele está com um terço da população E deve ser GG a qualquer momento Aki muito complicado Ele está tentando investir na economia agora Mas está muito complicado O Tunico vai voltar para a sua economia Tem uma vantagem muito grande Está aproveitando para tirar Reconstrução Glial Tirando seis lagartas e pinhosas O Tunico O Tunico tomou um susto Não esperava esse ataque tão forte De fanáticos E estava esperando talvez Até uma transição Para alguma outra coisa Dado que só saiu fanáticos Mas o Aki não estava tirando gás Começou a tirar gás Só agora Então não vai conseguir fazer Uma transição de tecnologia boa Os dois jogadores vão para um jogo defensivo Mas Tunico muito, muito forte Ele vem com aquele grupo de baratas dele Gastou muito recurso aqui Nas lagartas e pinhosas Mas Tunico muito forte Vamos acompanhar Tem 20 trabalhadores a mais do que o Aki O Aki começa agora A investir na sua economia Mas a que custo Ele perdeu muitas unidades Aqueles fanáticos Não derrubaram a expansão Não derrubaram A natural Não conseguiram dar o dano suficiente O Tunico vai vir para cima Agora com uma quantidade boa De baratas Vamos ver se ele vai tentar Tancar isso aqui Ele sabe que o Aki tem poucas unidades Mas para ele entrar nisso aqui É complicado Ele começa a perder muitas unidades Vai ter que recuar Ele vai tentar destruir a usina Vamos ver se ele vai conseguir entrar O Aki vai ter que se fechar Vai sair agora A reconstrução glial Para as baratas Vai sair o enterrar O Tunico vai conseguir curar Suas baratas Ele começa a tirar Muitos trabalhadores Ele estava com Cerca de 20 trabalhadores a menos Agora já tem uma quantidade bem maior O Aki vai trazendo agora Um concílio de crepúsculo Está trazendo O Tunico aproveita Traz seu suzerano Para ver exatamente O que o adversário dele tem Está saindo pináculo Para o Tunico Vamos acompanhar onde está o pináculo Saindo o pináculo Do Tunico Ele vai seguir com as baratas Vai fazer Uma transição Para Mutaliscas Muito provavelmente E vamos ver Vamos ver O Aki está tentando voltar Para o jogo Ele está bem Bem atrás O Tunico Está com um controle de mapa Muito bom Está com uma economia Muito forte Está com medo também Está tirando algumas lagartas Dos poros Ele não sabe o que está vindo Ele passou com um suzerano Aqui Com um super vigia Mas mesmo assim Não ficou confiante A quantidade de tropas Do Aki É relativamente pequena O Tunico Pode vir para cima Com seus exércitos E levar tudo Vamos ver Vem aqui os mutanos Mutanos vão ficar Dentro da base do Aki Não sei se o Aki viu isso aqui Acho que não viu O Tunico vai ver Que tem uma quantidade Pequena até de tropas Por parte do Tunico Vamos ver como vai ser isso aqui Começa a se mover o Aki O Tunico está enterrado Vamos ver se ele vai reagir Não reagiu O Tunico Ele vem com mais baratas E mais baratas E mais baratas O Tunico com um exército Muito forte de baratas Saindo agora É 11 mutaliscas Então o Tunico Vai tentar um GG Vamos ver A quantidade de baratas Já é boa Já são quase 30 baratas Agora o Tunico Deu uma bobeada Aqui Vamos ver Se o Aki passar O Tunico puxa Essas baratas Justamente para atrair O Aki para cá E o Tunico conseguir Dar o Surround Vamos ver O Aki não vai para cima Ele está com medo De sair da base dele Vamos ver Isso aqui pode ser muito perigoso Ele pode ser sanduichado O Aki tem que tomar cuidado Está quase caindo Na armadilha do Tunico O Tunico puxa Vai cair o Aki Na armadilha Caiu o Aki Vai perdendo Muitas unidades O Tunico desenterra Várias baratas Começou a dar muito dano Mas mesmo assim O Aki conseguiu agora Sanduiche as unidades Do Tunico E o Tunico acabou Se dando pior Mas vem as Mutaliscas Muitas Mutaliscas Começam a dar dano No Aki O Aki vai ter que voltar Mas a quantidade De tropas deles É pequena A economia do Tunico É muito forte GG GG